Galera, como vocês viram, a gente achou um passarinho. Agora vamos fazer o enterro dele. Não tem como ele ficar aqui, o coitado. Vamos lá, Lorenzo. Vamos cavar um buraco, ó. E vamos fazer o enterro dele. Vamos fazer bem aqui, ó. A gente tem muita areia. Pode ser aqui. Hoje eu vou pegar uma colher. Não, não precisa. Ó, vou fazer um buraco e tu vai cantando a música, tá? Vai. Temos controles dentro do cheiro. Na estrada da vida. Somos passageiros. Pronto, galera. Já cavei a cova dele. Agora vamos colocar ele. Pronto, gente. Agora eu vou enterrar ele. Tchau. Como que é o nome dele, Lorenzo? Claudete. Tchau, Claudete. Ai, meu Deus. Uma, duas, meia e já. E a cabeça morrer. Meu Deus, gente. Agora eu vou pisar aqui em cima. Lorenzo! Gente, não temos uma cruz. Então vai ficar assim. Então se você passar por aqui e ver essa situação, pode ter certeza que o nosso passarinho está aí, gente. Vai por Deus. E é isso. Desejei boa sorte pra ele. Que ele está...